Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma escola de verdade, é? Mais verdadeiro do que isso é impossível! Vocês aprendem vivendo! Vai contar pra ele? Sobre nós dois? Não devia ter vergonha porque escolhemos um estilo de vida diferente do seu. Quando foi que deixou de gostar de aventura? Vamos, crianças! Os federais estão chegando! Falando dos cobradores. As crianças estão cansadas de mudar de cidade toda vez que você perde um emprego. Olha só, tudo esse vai e volta é temporário. Só temos que achar o lugar perfeito e aí vamos construir nosso castelo. Esse lugar não tem água encanada nem eletricidade. Ignorem ela, ela não tem visão das coisas. Meus pais estão ocupando um prédio abandonado no Lower East Side. Me diz, sinceramente, você é feliz agora? Sim, eu sou sim. Não somos como os outros. Temos em nós um fogo que nos impulsiona. Você nasceu pra mudar o mundo, não pra ser só mais uma! Por que acha que nos afastamos de você? Estávamos afundando. Eu jamais deixaria algo ruim acontecer com você. Mas eu não posso permitir que desperdice a sua vida por medo. Era assim eu devia nos proteger. Tenho o direito de estar com raiva, mas eu sei que você o ama e vai se arrepender se não for pra casa. Está pronta? Você não é igual a mim. Eu sou igual a você e gosto disso. Eu sou igual a você e gosto disso. Eu sou igual a você e gosto disso.